Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos em mais um vídeo do Futebol News, para você que chega agora no meu canal, ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Carlos Daniel, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do Futebol News. E no vídeo de hoje do Futebol News eu vou tratar um assunto que está sendo muito comentado na internet nesses últimos dias, que é a respeito de Lucas Braga no Vasco. O atacante, que hoje em dia atua com as cores do Santos, está sendo muito especulado para jogar no Vasco da Gama nessa janela de transferências, ou seja, o Vasco iria aproveitar o fim dessa janela de transferências para fechar a contratação de Lucas Braga. Bom, para a gente contextualizar, eu primeiro preciso fazer as fontes, as informações são do portal Globosport.com e também do portal UOL. O UOL divulgou essa notícia primeiramente, o GE apurou e confirmou que essa informação é verídica. Qual é a notícia? O Vasco teria interesse na contratação do atacante Lucas Braga do Santos. Inclusive, o Vasco estaria disposto a fazer uma troca de jogadores com o Santos para contratar Lucas Braga. Lembrando que essa troca não envolveria nenhum titular da equipe do Maurício Barbieri, ou seja, o Vasco iria ceder algum jogador do seu elenco para o Santos, e o Santos iria ceder em troca o Lucas Braga para o Vasco. O tipo de contrato que o Vasco tentaria fazer com o jogador é de empréstimo, possivelmente até o fim do ano, e poderia ter opção de compra ou não, isso aí já não foi muito detalhado. O que foi detalhado mesmo é que o Lucas Braga poderia vir por empréstimo ao Cruz Maltino. O que o Santos está pensando? O Santos vai analisar o elenco do Vasco, já que não vai poder contar com nenhum titular da equipe do Maurício Barbieri. O Clube do Peixe vai avaliar o elenco Cruz Maltino por inteiro, vai escolher algum jogador que eles achem bons, e vai conversar com o Vasco para ver se o gigante da colina topa ceder esse jogador X pelo Lucas Braga. Não sabemos qual jogador que pode ser cedido para a troca, mas o Santos vai estudar o elenco Cruz Maltino para ver se vale a pena trocar ou não o Lucas Braga por esse tal jogador. O interesse do Vasco começou a surgir na última semana, mas as notícias começaram a bombar muito neste fim de semana. Vários portais de notícias aqui no Brasil começaram a noticiar que o Vasco estaria interessado na contratação do jogador, mas até agora não vimos grandes avanços na conversa. De acordo com o GE, o Vasco está com conversas em andamento com a equipe Santista para que uma futura negociação possa acontecer. Lucas Braga é um grande desejo do clube Cruz Maltino hoje, chegaria possivelmente para ser reserva num primeiro momento, mas se ele for se destacando ao longo do tempo, ou melhor, ao longo da temporada, pelo Vasco, talvez ele poderia virar uma espécie de titular no elenco do Maurício Barbieri. A gente não sabe como seriam os status do Lucas Braga na equipe do Vasco hoje em dia, se ele seria reserva, se ele seria titular. O que sabemos até o momento é que o Vasco realmente tem interesse na contratação do jogador, porém o Santos quer estudar o elenco Cruz Maltino para ver se vale a pena trocar o jogador por algum atleta do Vasco da Gama. De acordo com as informações divulgadas pelo Globo Esporte neste último sábado, o Lucas Braga é um atacante de lado, que atua pelos lados do campo, no caso ele é um ponta. Mas nesse momento ele não está sendo titular com a camisa do Santos, ele não está sendo utilizado pelo técnico Odaí Hellman nas últimas partidas do Peixe. Isso porque ele está em uma fase de transição com a equipe do Santos, devido ao incômodo que ele sentiu no pubis nos últimos dias, e dessa forma ele não vai ser um titular junto com os outros jogadores do Santos. Mas mesmo assim, mesmo com esse incômodo, o Vasco acredita no potencial do atacante, acredita que ele poderia ser uma boa contratação para o clube Cruz Maltino, e o Vasco acredita que ele seria um bom custo-benefício para o jogador, e a direção em si acredita que o Lucas Braga poderia render bastante atuando com as cores do Vasco. Mas, nesse mundo, nada é de graça. O Santos, como eu falei agora há pouco, vai estudar o elenco do Vasco, vai procurar um jogador bem certeiro, tirando os 11 titulares do clube Cruz Maltino, vai analisar o elenco todinho, e aí vai falar com o Vasco qual foi o jogador que eles escolheram, e dessa forma a troca pode ser concretizada. Como o Lucas Braga não é titular no Santos, isso aí já é uma opinião minha, não é informação, isso é apenas uma opinião que eu tenho. Como o Lucas Braga não é titular no Santos, o clube do Peixe pode facilitar as negociações, já que ele não está sendo titular, não está jogando, não está rendendo com a camisa do clube paulista, então, dessa forma, o Santos poderia facilitar as negociações para o lado Cruz Maltino, mas não vai ceder à troca de jogadores, e vai possivelmente escolher um futuro jogador do clube nos próximos dias, e aí não se surpreendam se o Lucas Braga for anunciado com as cores do Vasco, e um jogador que era do Vasco for anunciado com as cores do Santos, beleza? Bom, agora vamos ver rapidinho os melhores momentos do Lucas Braga com a camisa do Santos, é um vídeo bem curto, mas fiquem aí, esse vídeo está muito legal, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Bora ver os melhores momentos de Lucas Braga, possível reforço do Vasco da Gama. É, galera, agora vamos ver os melhores momentos do Lucas Braga com a camisa do Santos, voltando, é um vídeo bem curto, tá, galera? Foi, infelizmente, foi o tempo de vídeo que a gente conseguiu achar no YouTube, né? Mas eu vou deixar do mesmo jeito o link do vídeo completo aqui na descrição, que aí vocês vão lá, e aí vocês conseguem ver todos os melhores momentos do jogador com a camisa do Peixe, e tirem você mesmo a sua própria conclusão para ver se ele seria um bom jogador ou não para o clube do Vasco. Como o próprio Globo Esporte disse, a gente vai percebendo aí que o Lucas Braga é sim um ponta, ele tem a habilidade muito boa de driblar, né, principalmente a pedalada, que é um drible que ele usa bastante, até por sinal, consegue escapar fácil da marcação dos seus adversários, é um jogador muito ágil, muito veloz, e acho que seria, sim, um bom reforço para o Vasco. Se o Maurício Barbieri souber usar muito bem esse jogador, talvez possa ser uma grande contratação que o Vasco fez nos últimos meses, nos últimos dias, né? Esse foi um golaço que ele fez com a camisa do Santos na Vila Belmiro, ele é um ótimo jogador, acho que ele chegaria sim para ser titular no elenco Cruz Maltino, acho que o Vasco poderia fazer um bom investimento no jogador, e esses foram os melhores momentos do atacante. É, galera, como eu falei, infelizmente o vídeo foi bem curtinho, vou deixar o link completo aqui desse vídeo na descrição, que aí vocês vão lá e tirem suas próprias conclusões, beleza? Para o que eu vou ficando, curta, se inscreva, compartilha, a gente se vê no próximo vídeo, e até a próxima!